Eu andrei vestido e armado, com as armas de São Jorge. São Jorge, o rei por nós. Diz que a fábrica pensou. Já não nos pode desistar. Será que não voltas lá para casa? Você não tem onde cair morto, Jorge. Estou indo embora para o Brasil com o Walter. Eu vou levar o Nelson comigo. Vai, vai, vai. Eu lamento imenso, mas os trazos já foram todos atingidos. A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas. E a partir daí eu não posso fazer mais nada. Os empregados já não recebem a ordem há seis meses. Eu tenho negociações de vender um camião ou dois para agregar dinheiro para vos pagar. Isto é um trabalho simples. Mais cobras, mais ganhos. E chego daqui agora bem sozinha, para casa que ela não move. Vamos mudar, vamos mudar, é, é. Estás atrasado com os pavimentos. Está aqui o dinheiro. Está aqui o dinheiro. Eu tenho que ir. Nele. Tem só o dinheiro e eu vou me matar. Cair. Abertura